Boa tarde galera, são 13 horas e 15 minutos, hoje dia 27 de março de 2015 Estamos aqui em Galete Guetá, quase divisa com Lorena, no estado de São Paulo, pertinho aqui da Aparecida do Norte Santuário, estamos na fábrica da GC, uma fábrica de vidro Vamos carregar aí pra Palmas, Tocantins Tem duas cargas ali, o cara quer trocar comigo pra ir pra Foz do Iguaçu e ele ir pra Palmas Não sei, eu acho que ele gosta do DJ Wagner, que ele quer ir pra lá Tô vendo aqui, vou ver esse negócio aí, Foz do Iguaçu, Palmas, não sei, vamos ver Mas tá bom, parceiro aí queria saber como é que é esses negócios de banho na estrada, banheiro, essas coisas assim Eu já fiz vídeos mostrando os lugares bons, banheiro bonito, chique, banheiro sujo, imundo E tô até com vergonha de falar, mas uma vez eu acho que não vou falar É meio chato Não, o problema não foi a situação, o problema foi explicado depois, sabe? Não sei se eu falo, eu falo Acho que não vou falar, eu tô com vergonha de falar Ali no Porto Paranaguá, uma vez aqui, é um posto farol, não sei se ainda tem aquele posto lá E tava aguardando, mas pensa num banheiro imundo, rapaz Daí, ô, eu tomei banho e tal, e troquei de roupa, troquei de cueca Eu tinha uma cueca branca, eu gostava, usava cueca branca, que ia dar mais sinal de mais higiene Sempre tem cueca branca ou preta? Meio complicadinho ter cueca branca, né? Mas tem que saber o que que faz, né? Porque bicha é complicado Mas eu tinha uma cueca branca, tá? Que sim Aí tomei banho e tal, fui no banheiro Eu não sei se eu, você conta ou não conta? Sabe qual conta? Aí, tal, fui lá, fui fazer o dois, né? Daí, baixei a cueca lá Daí, tô ali, rapaz, entertido Cuidado, não tinha celular pra gente ficar mexendo ali no banheiro, né? Aquela época a gente levava revista, né? Ficava ali olhando a playboy ali As que as revistinhas assim de quadradinho Pra passar o tempo Hoje aí o cara vai no banheiro, fica lá no smartphone E o cara, ah, ah, ah Já vai, já vai Aí tô ali, rapaz, entertido ali Fazendo força Acho que eu tava com o negócio meio Meio seco por dentro, rapaz Tava um dilurimento ali no estômago E chamava pra gente fazer aquela força ali Porque o cabelo e o pescoço parecia que ia arrebentar, rapaz Ficar dessa grossura, assim Forçando e forçando Quando dava aquela forçada aqui O troço viajava um pouquinho, né? A aba do trem, velho, tava um tanto assim pra baixo já, rapaz E, rapaz, de força e força E chamando ali Chegava quase arrancar aquele negocinho de alumínio Que tinha do lado ali De pôr o papel de gelo Chegou, acho que ficou uma marca do meu dedo lá E chamava quando Eu amava fazer força, assim Que ele viajava um tanto E eu parava aquilo que eu tava Aquilo tava mais liso Que parecia um cabo de formão, sabe? E tava ali, rapaz Pelejando pra aquele troço ali Um dilurimento forte no estômago ali A massa tava meio ressecada Meio seca, rapaz Não tava muito fácil, não E eu tô ali olhando, rapaz Entertido com aquilo ali E força, e força E dá-lhe força Quanto mais força fazia Mais Não tá Pensa Pensa Você nunca passou por isso Dá um dilurimento dos bofes aí Pra você ver aí Que a massa fica meio ressequida Pra você ver como é fácil Aí Quando eu olho assim Minha cueca tá Tudo suja de sangue Assim Eu falo Mas que porra é essa? Não tô menstruado Tô na Olhando e tirei a cueca Aí tá Me aquietei por ali Fui procurar um cantinho Quando Eu olhei Disse Pai, rapaz Olha essa Pintadinha de sangue Essa desgraça Que porra é essa? Não olhei Não tinha ferida Não tinha não Rapaz Eu peguei Não sei se eu falo Meio chato Eu peguei chato No banheiro, rapaz Mas acho que já era De uma vez mais De anteriormente Não sei se foi bem lá Eu tava já fazendo Quase uma semana Por lá Puxando E uns bichinhos Meio pequenininhos Assim, rapaz Eu olhei assim Quando eu vi Tava tudo preto No meio dos penteios Ali Aquilo bicharado E era chato Mas, rapaz Tá aqui a miséria Que tá me pegando Aí eu disse Agora O negócio Lascou tudo E naquela época Tinha O pessoal Tinha essa concepção Que pegava chato Ele que pegava De prostituta Não era Tô vendo o guarda Que a gente tá Chamando o caminhão Ali O pessoal pegava Chato assim Das prostitutas Sabe Daí Tava ficando Rapaz Chegar em casa Como é que eu vou explicar Pra dona Valdete Lá Rapaz Pelejando aquele troço Lá Não saída Eu fui Na farmácia Cheguei lá Pro farmacêutico Falei Farmacêutico Meio envergonhado Assim Falei assim Rapaz Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Meu aí Que Ele tava viajando Coitado Aí Pegou E pegou um negócio Aí É que ele tá Meio doente No carro Não pode vir Ele pediu Pra eu vir aqui Se eu comprava Um remédio Pra ele Ele pegou Um negócio Meio aí Na estrada Aí Eu acho que É meio chato Falar Mas Ele pegou Descarrapatinho Chatinho Aí o farmacêutico Já tentando Informar Fala assim Põe teu amigo Pra fora Pra nós dar uma olhada Ali Puta Vergonha Aí ele falou Não, não Pode ficar à vontade Não se preocupa Não Deixa eu ver teu amigo Eu falei Não Não Vem aqui Entra aqui Nessa linha Aí ele Rapaz Puta Rapaz Do céu Tá infestado Esse troço Aí Rapaz Fale Ave Maria Não me assusta Não Você andou pegando Alguma puta Não Não Foi bem alto Lazareta Não Não Eu acho que foi no banheiro Aí ele Rapaz Isso aí A primeira coisa Que você vai ter que fazer É rapaz Isso aí Eu falei Que? É Vai ter que deixar o menino Lisinho Fale Ai meu Deus Tem isso ainda Ele falou Tem sim Vai ter que raspar Tudo isso aí Vai ter que passar Esse sabonete aqui Eu vou te receitar Um sabonete aí E você vai Passar esse sabonete Esse creme Essa pomada Tomar esses anti-inflamatórios Esse antibiótico Falei Rapaz Mas tu diz Por causa desse bichinho aí É mais Só rapaz Não Não Isso aí Ele infecciona Onde ele andou Mordendo ali Pode criar uma ferida Alguma coisa Mas rapaz Não é isso Aí eu Cheguei em casa A mulher Amor Que que foi Foi dar pra você Com a Gillette Eu falei Não Que isso Eu tomei banho Falei Não Aí eu liguei Lá Posição de 15 Passos 3 Lá E Foi lá Limpar Tirar Tudo Falei Rapaz Mas ela falou Um troço Um constrangedor Não é piada É verdade Aconteceu Comigo Isso aí Gente Não Foi fácil Não Ó o Paulo Tá rindo ali De eu contar As histórias Mas é Passei por isso Aí sabe Peguei chato Ali Foi complicado Tocam uns 15 Dias Pra que era Ardido Ardido E Vamos falar Que era pra Tacar fogo Passar Querosene Criolina Antes de eu ir No médico Não cara Você pega um Chumacinho de pano Com Criolina E Passa lá Não rapaz E aí o outro Falou Não Você passa Tinner Rapaz Eu Fui meio louco Ele tava com vergonha Fui lá Querer passar O tiner Passei um pouco A hora que pegou Bem assim Naquelas pelinhas Molas Rapaz Marpeza Aquele negócio Queimava Ai 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 Que dor Ai 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 E rapaz Eu fui lavar Com sabonete E lavava Aquele negócio Ele tava comendo Tudo meu corpo Eu falei Nunca mais Passar É tiner Nos grugumilos Ali rapaz Eu com vergonha Do médico Acabei tendo Aqui no médico Que depois Graças a Deus Tá resolvido E História Meio chata Tá bom Deixa pra lá Sem zoação Sem zoação Sem zoação Hum